Salve, rapaziada! Beleza, mano? Então, rapaziada, aqui quem fala é o Size E, cara, no vídeo de hoje, mano, nós vamos tá aqui fazendo o testidão com o cara que se o tá em você, você morre na hora, velho O Vugo Vale E eu vou tá testando aqui a skin member estela dele que lançou hoje, né, velho Dia 1 do 11 de 2021 E é isso, cara, pra trazer essa play aqui, eu tô jogando junto com o Yaxão da Massa Que ele tá aqui na cama, eu já vou desmutar E, cara, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nessa PT Feito 5, eu tô utilizando o Flash, embleminha de queimação e dá-lhe, moleque Se eu desativar aqui Alô Não precisa nem falar onde ele foi, né, mano? Comentei embaixo onde você acha que o Yax foi Caramba Oi A partida começou rápido Né? Caramba, rapaz, eu tava aqui ouvindo tudo Ah, confia Confia, galera, confia Cara Cara, eu selecionei Leslie porque eu tô de Hayabusa Mas pergunta difícil É que eu comecei na segunda nele porque eu sempre erra primeiro, então eu vou de segunda Nossa Mas isso é Ah, você ganhou o furacão? Você ganhou o furacão É melhor pra clean wave, tá ligado? Mas já pega o nível 2 aqui, mano Hum, Valir, você gastou? Foi? Eita Eita, rapaz Tá doendo, tá dolorido Dá pra dar dano, Pão? Nós ganha aqui Não sei não, Pão Ai, ainda vai perder uma gotinha Pão, eu ganhei a gotinha Ganhou, ganhou Ganhou um caramba Ué, eu esmaii, como é que ele pegou? Fiz a lenda que o menino Yek é ruim, velho Ó, Pão, dá pra matar o Valir aí, ó Beleza, tô chegando Ô, Muntum, me ajuda, Muntum Nice, Pão, nice Foi nosso, foi nosso Eu vou recuar, Pão Beleza, beleza Vou fazer meu head lá Ai, 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 parou meu regenerar, mas tá bom Cara, se eu usar minha sombra, usar um, eu não marco o inimigo com a sombra? Não sei se a sombra ainda marca, Pão Não marca, eu tinha testado Ô, Yek, o Hylos não sai daqui, viado Ele gostou de você Gostou, velho Ai, 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 amor Vamos lá, vamos, vou ter que gancar essa Ângela aqui, mano Beleza, vai Ficou base rapidão, velho Aí eu vou ver se eu volto aí já pro Lorde, pra Tartaruga Suave Eu peguei level 4 aqui Eu tô só de olho aqui no Valir Yek, Valir versus Valir Olha lá, volta aí Entendeu? Entendi Ô, Tancão, aí você me ferrou Nossa, nós temos show, velho Ai, meu Deus, ferrou, eu morri Nossa, mas eu morri muito Tô chegando, tô chegando Só que não tem skill pra te salvar Eu preciso de um segundo, mano Pode, pode Nice, moleque Aí, sai, sai Corre das fugas? Não Eu não consigo voltar, não Nossa, mano Eu tava contando esse um segundo com a Com a vida, literalmente Pera, não vai ter muito o que eu fazer aqui Só vou pegar nível 4 aqui no mid É isso Suave Se o show conseguir enrolar eles ali Eu chego pra cobrar essa turtle Só não morre, show 5 segundos pra minha ult ainda Ah, eu não vou conseguir roubar, pão Nem ferrando Não tá bom, pão É, eu não tava conseguindo ver nada Então Ah, e olha o ralos aqui, velho Boa, Bel O Bel pegou Foi o Bel, foi o Bel Ainda bem Vai ser melhor pra ele do que pra você Confia Confio Ele vai tankar muito mais Olha aqui, pão, olha aqui Não é meme Olha o dano desse cara Mano, eu ia entrar nele Mas o vale me parou, pão Relaxa, relaxa É dano nudo Mano, eu ainda não me adaptei com esse raia novo Sério, velho Achei muito gostosinho Sério Não, ele tá Só que tipo assim Eu tava acostumado com a sombra antiga Tá ligado Sim, sim, sim Aí vai mais longe, não é? Vai muito mais longe Aí eu volto no lugar errado É só meme Maravilha Ai, desculpa Ainda peguei no ataque básico Ah, calibrei o seu ruim Depois eu reporto, relaxa Beleza, beleza É bom, né Que eu já tenho um move speed muito alta É, tu vai ficar andando rápido pra caramba Agora eu vou voar literalmente Aliás, me responde uma pergunta aí aqui Até 10 Cara Por que que faz bota no vale se ele voa? Cara, na verdade ele não voa E o que? É uma ilusão de ótica Ah, ele tá pisando no chão aqui, né? Tá, ele tá pisando no chão Se a Ângela ou tal coisa olhava a torre lá, não, né? Cara, não sei Se é que eu vou... Cadê a galera? Recuê, galera Recuê Eu vou fazer meu head aqui já Brody Brody Você tá vendo, né, Brody? Tem um paquito aí, amigo Eu subo pra turtle já Beleza, beleza O que aconteceu com o Abraovali? É, eu vou ver se eu consigo pegar ele, pão Segura um segundo Ah, errei, velho Mas tá bom Tá safe 30 segundos do meu ult Deus me livre, montão Ele me jogou pra trás quando eu ia ultar, mano Eu cheguei a falar, tá ligado? A fala da ult Sim, sim Shadow Kill Agora ele fala o quê? Sei lá, pegue no UG Alguma coisa assim Do nada Pegue no UG Faz o ovo Claro que eu vou virar no Minion Não virei Aí, aí Eu viro pra turtle Aí, aí Ponto, tô saindo por cima Mano, eu vou fazer turtle Vou aproveitar que o Brody levou lá Vou fazer turtle Porque eu tô andando rearto Ah, velho Pega fogo, cara Ponto, minha queimação tá de fogo Você acendeu o fósforo? É, eu sou vento Eu apago o fogo O Valir tá no outro time Exato Bom, aqui a gente mata, ó Tem vida... Ai, não consegui levantar Aí ele papou, que sabe Tô zoando Eu vou fazer meu Blue Você confia no Hi-Up? Ah, beleza Vai, vai fundo Confia Vai dar certo, né? Ah, vai Eles disseram que eu ia Meu mago sumiu Deixa eu avisar Pronto, avisei Pronto, agora avisou Não é mais culpado É, velho Pronto Pô, mano, a gente tava fazendo a turtle Eu não tinha nem como avisar, cara Mas eu entendo Tá bobo o cara, velho Pô, Brody Você tá papando tudo, cara Avisa aí que o jungle sou eu Tá pra cá Bela Rick Traz isso pra cá, meu caro Tô tentando chegar Pô, vai, vai, vai Vai, vai Dá uma forçada aí Ah, eu ia falar Que a gente levava um mid Pode se eles forçassem, né? Mas tá pique gago, viada Doe, Gued Outra ponta sem ult Doeu, doeu Tava sem ult Eita Corre, pão Corre, pão Corre, eu corro Relaxa Vou ter que base, velho Tô sem mana nenhuma Pode ir lá, pode ir lá O tanque entrou depois, meu Tanque, sai daí, tanque Ele lutou, né, mano? Ultou Brody, sai daí, Brody Valerzão morreu, tá? Beleza, nice, pão Peguei os dois e saí Mano, eu faço o blue E a gente ataca aqui, ó Já cobramos muito disso aí O ponte tá Acho que a gente faz essa torta, viado Faz, faz Só vamos Ó, dei um ataque Dois ataques Três, pronto Tá ótimo Ah, beleza Final reporta, galera Relaxa Ó o cara aqui embaixo, mano Nice, pão, nice Cara, ele tá sem vingança Então só vai, velho Se eu ver que vai sair com vida Aí eu uto Eu, eu utei aqui Mas eu tô meio que morto, velho Eu me matei Sem querer Foi sem querer, eu juro Ai, 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 ai Cuidado, cuidado Eu tô sem skill Ai, 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 ai Doeu Tô sem skill pra te ajudar Eu tô sem skill pra te ajudar Foi mal, pão Relaxa, relaxa Eu reporto depois Beleza O vale de todo mundo Tem dano menos o meu Opa É porque o seu não vale de nada Beleza Ué, Angela Ué, Angela Que que é isso, Angela Ah A gente ganha troll, velho Hum, será que é troll mesmo? Ou será que lagou? É, tava com muita cara, tá ligado De que ela veio Opa Ah, vou pegar Ki, 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 ki Tá, ganha aqui a torre Beleza, pão Tô com pena do show, velho Eu quase não vi no bot Você manda recuar pra ele, né Pra depois não falar Que eu não avisei, mano Olha lá Eu avisei Bom, vou fazer meu blue E não vou colar nessa brincadeira aí não Vocês que lutem Beleza Ah, não Não posso mais falar assim não, pão Porque a gente brinca Vão achar que é verdade e tal Cara, acho que a Angelinha tá trolando Não vou matar não Eu vou Calma aí, deixa eu pegar Não vou matar não Eu vou Peraí que eu Ah Ah, você mata na torre aí Pronto Que punha aqui É, rapaziada É, bem-vindos ao Mobile Legends, mano Ah, foi vacilo isso, mano A terra do amebas Size Oi Falando em amebas Você viu o cara chegando, né Ih, calma Diz que viu Confia que eu vi Tava olhando a briga do Brody com o Paquito Hum, e a minha briga aqui com o Healus Olha onde eu voltei A muntou, o serói tá roubado, a muntou Rapaz da gente criticar os trolls e brigarem com a gente Falar que a gente tá errado E brigarem Vão, certeza Passar a pano patroa, cê é louco Oh, deixa eu maquio aí, viado O meu freio, como tá feio Eu não ia pegar não, mano Eu não vi que tu tá Opa, matei Desumildaço, velho Esse é o youtuber de vocês Ai, mano Eu fui chamado de desumilde hoje Porque eu tretei com aquela Eritel Que caiu contra a gente, mano Ah, eu acho que Eu postei o vídeo, eu não lembro, velho Não, acho que eu não gravei, não Cara, eu postei, mano Na moral, velho O cara xingou a gente de tudo Do desumilde sou eu Uma beleza Tem mais que postar mesmo, velho Ó, tem uma solução melhor, mano Não quer que a gente fale Não quer... Não quer virar vídeo, mano Não faz, tá ligado? Ó, o nome do babaca aqui, ó 404 erro, velho Não sei os motivos que tá trolando Mas cara, não faz isso não, velho Estraga a PT pra caramba, velho Grandemente mesmo, velho É pior pra ele Ficar feio pra ele Pois é Que que é isso, velho? Meu Deus Minha mãe tá me ligando Ô, louco Atende no meio do vídeo Fala, mãe Manda salve pro vídeo Ah, beleza Eu tô ansioso Eu não tô mais nem ligando O modo de avião aqui Que eu tô ansioso pra minha mãe Me ligar no meio do vídeo Beleza Ô, mãe Tô gravando, tá? Ô, mãe Manda um salve pra galera Utei, hein? Beleza Nice, pão Não vai tirar Meu tipo ou tirou? Tirou Vou trollar também Não devia até avisar Vamos trollar Vai, se mate aqui Vou trollar Pera aí Ai, peguei aqui Ouro Ah, patina Torre Tchururu Patina Torre Tchururu Velho, focou o cachorro, mano Oi? Focou o cachorro Minha uchi Qual? O do Adekar Ou a Angela Que tava trollando? O do Adekar Ah, tá O culpa O culpa Que culpa ele tem? Sei lá, velho Só sei que não vale de nada Você tá falando isso do... Como é que é o nome dele? O totó da tua live? É, não O totó da live é o Alfredo Rapaziada Essa Angela que é o que a gente Era isso daqui, ó Vou botar na live Na live não Vou botar aqui no vídeo Só quem assiste a live conhece o Alfredo Mas agora, ó Esse é o Alfredo Rapaziada, ó Deem oi pro Alfredo Oi, Alfredo! Agora sai daí E agora, ó O que que faz com o Alfredo? Fica aqui Vídeo intencional Baixo nível E mortes negativas E é isso, rapaziada Se eu ver aqui Dá o likezão de todo mundo Eita, já dei like É isso então, rapaziada Ok? Beleza, velho É nóis, rapaziada Um grande beijo Abraço a todos E tchau E tchau